É grave o estado de saúde do instrutor de autoescola baleado durante o assalto na região metropolitana de Porto Alegre. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver os ladrões se aproximando do carro. O bandido de camisa azul saca a arma e anuncia o assalto. A aluna que está no volante se assusta e acelera o veículo. Os bandidos roubam as vítimas e atiram contra o instrutor, que está no banco do carona, e fogem em seguida. Matheus Vargas, de 24 anos, foi atingido do abdômen. O jovem foi internado às pressas neste hospital, onde permanece na UTI em estado grave. Este colega de autoescola foi quem prestou os primeiros socorros. Peguei e botei ele dentro do meu carro, a minha aluna foi ajudando no banco de trás, eu liguei o alerta e toquei para o hospital. Os criminosos roubaram o celular e o tablet do instrutor de direção. A outra vítima, que estava no volante do carro, perdeu a bolsa com todos os pertences. Ela disse à polícia civil que os bandidos atiraram em Matheus para evitar uma reação e a fuga do local do crime. Estou com medo. Não sei se fico em São Leopoldo ainda. Nesta terça-feira, funcionários e alunos da autoescola voltaram às atividades. Estavam apreensivos com a falta de segurança. Insegurança, sem saber o que pode acontecer, porque como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. A polícia analisa outras imagens da cena do crime, mas não tem dúvidas de que se trata de uma tentativa de latrocínio. Buscar mais imagens e ver se tem câmeras também, para a gente poder manipular, digitalizar essas imagens e chegar aos delinquentes. Matheus trabalha há mais de um ano como instrutor de autoescola. Para seguir com as atividades, a empresa decidiu contratar segurança particular. Matheus trabalha há mais de um ano como instrutor de autoescola. Matheus trabalha há mais de uma vez.